Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Nos próximos 10 anos o Brasil será o maior produtor de soja do mundo. A previsão é da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, Segundo a entidade, a produção brasileira passará de cerca de 89 milhões de toneladas para 136 milhões de toneladas, ultrapassando os Estados Unidos, uma alta de mais de 52%. Os três maiores exportadores de soja do mundo atualmente são Estados Unidos, Brasil e Argentina. O relatório da FAO prevê ainda que o Brasil, até 2025, será o maior produtor global de açúcar. Mais de 74% dos financiamentos para a produção agrícola em 2014 vieram do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O local que mais recebeu financiamento de algum programa de crédito para a produção foi a região sul, seguida pelas regiões centro-oeste, sudeste, nordeste e norte. Das pessoas que receberam financiamento, quase 38% possuíam de 4 a 7 anos de estudo, 25,7% não tinham instruções ou menos de 4 anos, 21,5% tinham 11 anos ou mais de estudo e quase 15% possuíam de 8 a 10 anos de estudo. As informações fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD 2014, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o presidente em exercício Michel Temer dá sequência hoje a uma série de encontros com líderes do Congresso. Vamos mais uma vez conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que está lá no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Paulo, mais uma vez, boa tarde. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Esses encontros estão ocorrendo aqui no Palácio do Planalto. Por exemplo, agora o presidente em exercício está reunido com as bancadas parlamentares federais do Acre e Rondônia. Desde ontem, esses encontros se intensificaram porque o governo quer aprovar as propostas e projetos considerados prioritários antes do Congresso Nacional entrar no chamado recesso branco, que é quando a Câmara e o Senado funcionam normalmente, mas não ocorrem em sessões de votação nas duas casas. Esses encontros aqui no Palácio do Planalto, onde o presidente em exercício Michel Temer conversa com os parlamentares um pouco sobre esses projetos prioritários para o governo no legislativo, estão dando resultados. Tanto que ontem à noite, a Câmara dos Deputados aprovou duas medidas provisórias que trancavam a pauta de votações da casa. A MP 716 e a MP 718. A medida provisória 716 libera um crédito extraordinário de 420 milhões de reais para o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya e o zika vírus. Já a MP 718 isenta navios que atracarem no Porto do Rio de Janeiro com delegações e atletas durante os Jogos Olímpicos e estabelece uma padronização em termos de punições para atletas que forem pegos em testes antidoping em conformidade com a Agência Mundial Antidopagem. Outra meta do governo federal nesta tarde ou noite na Câmara dos Deputados é aprovar um requerimento de urgência para o projeto de lei que estabelece a renegociação das dívidas dos Estados com a União. Se esse requerimento for aprovado, o projeto de lei pode tramitar mais aceleradamente na Câmara dos Deputados. Lembrando que este acordo foi firmado entre o governo federal e os governadores há duas semanas aqui em Brasília e estabelece um alongamento da dívida dos Estados por 20 anos, além da suspensão dos pagamentos até janeiro do ano que vem. Em contrapartida, os governadores também firmaram com o governo federal o compromisso de estabelecer um limite para os gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como parâmetro, o que também está sendo proposto pelo governo federal em uma proposta de emenda constitucional enviada no mês passado pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional. Esse dispositivo, esta emenda, trazendo esse compromisso dos governadores, foi incorporada a este projeto de lei que os deputados vão tentar aprovar esse requerimento de urgência nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Em relação às duas medidas provisórias aprovadas pela Câmara, elas ainda precisam ser analisadas e aprovadas pelo Senado. No fim da tarde, o presidente em exercício, Michel Temer, abre uma exceção em sua agenda e sai um pouco da área política para a área econômica. Ele recebe Bernardo Paiva, presidente da Ambev, uma das maiores produtoras mundiais de bebidas alcoólicas e refrigerantes. Mas à noite, às 19 horas, o tema político volta à pauta quando o presidente em exercício se reúne com Rose de Freitas, líder do governo no Congresso Nacional. Este encontro também ocorre aqui no Palácio do Planalto. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo. Bom trabalho. E falando de saúde agora, mais de 70% dos trabalhadores com carteira assinada não se exercitam regularmente, foi o que constatou a Pesquisa Nacional de Saúde divulgada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. Apenas 25% dos integrantes do mercado formal de trabalho praticam o nível recomendado de exercícios físicos, que é de pelo menos 150 minutos semanais de intensidade leve ou moderada, ou de pelo menos 75 minutos de atividade física de intensidade alta. A pesquisa mostra ainda que mais de 15% dos empregados formais fumam e 30% consomem bebida alcoólica uma ou mais vezes por semana. E ainda falando de saúde, no inverno aumenta a incidência de infarto. Durante esse período do ano, o Sistema Único de Saúde atende mais pacientes com esse problema. Esses são os primeiros socorros para alguém que está infartando. A recomendação é não fazer esforço, não beber água e receber massagem cardíaca imediatamente. A cada minuto que a pessoa fica sem o procedimento, a mortalidade aumenta em 10%. Quando o atendimento chega, o paciente é submetido ao desfibrilador. Outro recurso usado pelo atendimento de urgência são os medicamentos. Geralmente a gente dá alguns remédios que são antiagregantes, plaquetários, como o próprio AS, o clopidogrel, heparina, uma série de medicações que a gente tem. Segundo o Ministério da Saúde, desde 2014, as unidades do SAMU contam com os medicamentos trombolíticos. No infarto, a artéria que irriga o coração fica obstruída e o sangue não consegue levar oxigênio para o coração. O medicamento desfaz a obstrução, interrompendo o infarto. E com as temperaturas mais baixas, o número de casos de infarto aumenta. Nesta estação do ano, o Sistema Único de Saúde faz cerca de 30% a mais desse tipo de atendimento. Quando ocorre o frio, há uma tendência de todos os vasos da periferia, dos vasos cerebrais, dos vasos do coração, a fazer uma constricção, quer dizer, eles sofrem uma diminuição. E se você já tem uma formação de uma placa de ateroma que geralmente tem colesterol, gordura e outros elementos do sangue, como as plaquetas, quer dizer, o risco de infarto aumenta. Mas o frio sozinho não é vilão. Como algumas características que podem contribuir para o infarto não podem ser mudadas, a idade, o sexo e o histórico familiar, a saída é adotar hábitos saudáveis a longo prazo. E abandonar o sedentarismo é uma das principais medidas para evitar o problema. Deixar de fumar, deixar de ser sedentário, se for gordinho com aquela barriguinha aqui, com aquele que a gente chama de obesidade visceral, quer dizer, uma barriguinha maior, é tentar acabar com isso através de exercício, de dieta, porque ainda não tem remédios que possam efetivamente dizer que fazem bem nessa hora. Foi exatamente o que o aposentado Paulo, de 68 anos, fez. Depois de um acidente vascular há dois anos, ficar parado em casa está fora de cogitação. Esse negócio de ficar no sofá o dia inteiro, ainda mais aposentado, ficar muito no sofá, não, sai, vai caminhar, dá a volta na guarda, se está chovendo, se mora em prédio, não usa elevador, caminha, sobe escada, desce escada, mas tem que se mexer, não pode ficar no marasmo, não. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 5 da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.